Bom, primeiramente, obrigada por aceitar o nosso convite Para contar a sua história Nós estamos conversando com vários clientes da Leão Para contarem um pouquinho das suas jornadas E eu estou bem curiosa para saber qual é a sua história Como que você conheceu a gente Onde você está morando? Agora eu moro em uma pequena cidade chamada Lake Mary Que fica nas Redondezas de Orlando, aqui na Flórida Certo, você está aí há quanto tempo? Desde final de 2020 Mudei para cá de dezembro de 2020 Já são dois anos já, mais ou menos E você trabalha com o quê? Atualmente eu trabalho na área comercial de equipamento industrial Então eu sou formado em engenharia Mas trabalho na parte comercial com equipamentos industriais Para tratamento de fluente, para ser mais preciso Bacana E como que foi essa decisão de ir para os Estados Unidos? Olha, foi desde cedo Na verdade, eu vim para cá em 2012 Eu vim para cá em 2012 Eu lembro que até foi mais ou menos agosto de 2012 Foi quando eu vim para a faculdade Eu tinha 18 anos e vim fazer faculdade Eu comecei a faculdade aqui e terminei aqui Acabei em 2017 O curso de engenharia Em 2018 Eu comecei Eu fiz um MBA aqui também Nos Estados Unidos Me formei em 2020 Bem no meio do Covid E logo isso foi Me formei Era do mestrado Era agosto mais ou menos de 2020 Em setembro eu estava empregado Que é empresa aqui na Flórida E me mudei para cá Já são mais ou menos Já são 10 anos 10 anos e meio de Estados Unidos E qual foi a modalidade de visto que você aplicou? Inicialmente como estudante era F1 Eu era visto estudante E até uma vez de formado Eu tive o Chamo de OPT O OPT Quando você se forma ali como estudante Você tem direito a 1 a 3 anos De Como se fosse um visto de trabalho Um visto de trabalho Sem de fato estudar do visto Então você aplica para esse documento Não tem nenhuma burocracia Você apenas paga e ele vem Não tem nenhuma dor de cabeça Na burocracia Ele é bem direto Então toda pessoa que se forma mesmo Pode aplicar para esse visto No meu caso era válido por um ano só Então eu comecei a trabalhar E depois de alguns meses Eu conheci a Leão Grupo Através de um colega de trabalho Que sugeriu Depois de estudar meu caso E entender meu perfil Sugeriu a aplicação direta para o EB2 Um visto que atualmente é o Na verdade consegui Já foi aprovado Mas eu disse que a gente De eu seguir Já chegou o seu green card? Ainda não Ele foi aprovado Fim do ano passado Foi acho que começo de novembro Mais ou menos O fim de outubro Foi por aí E ainda Estou aguardando Acho que tem Alguma parte médica Alguma coisa para fazer assim Algum informe sobre vacina Eu sei que tem alguns detalhes Pendentes Então ainda não chegou Alguns passos Mas o processo já foi aprovado Então a dor de cabeça Já está resolvido Ai que bom Que alívio Parabéns Parabéns Obrigado E foi rápido o seu processo então Mais do que eu esperava Para ser bem sincero Quanto tempo? Apesar do convite ter dado Uma desacelerada Em todos os processos Demorou Eu apliquei em outubro De 2021 Fim de outubro de 2022 Eu consegui Então deu um ano Mais ou menos Na minha surpresa Foi super rápido Normalmente O pessoal fala Demora dois, três, quatro anos Você até assusta Fala Meu Deus Mas Foi bem tranquilo Passou rapidinho Você já tinha A ideia De ficar Pelos Estados Unidos Você fez em Orlando A universidade? Não Na verdade Eu migrei bastante Eu comecei a faculdade Em Nova York Acabei no meio do período Transferindo para Minnesota Perto do Canadá Me formei lá Como engenheiro Friaca Comecei um mestrado No Kansas No estado do Kansas Bem no centro-oeste E daí O trabalho Consegui Na Flórida Nossa Acabei dando uma Fui em grande lugares Para lugares diferentes Sim Você conseguiu trabalho Na Flórida E por isso Você está aí agora Mas Correto Esse é o lugar Que você mais gostou De morar Ou Você Tem algum Outro Eu tenho problemas Com frio Por exemplo Eu não me importo De morar Em nenhum lugar Na verdade A Flórida A Flórida Eu não me importo De morar Você tem um pedacinho Do Brasil aqui Sabe Então Se você Estou lá de Orlando Estou 30 minutos de Orlando Menos até Eu tenho acesso A muita coisa De casa Que eu tenho saudades Mas Está fácil Quando eu morava No Kansas Eu não tinha Quando eu morava Em Minas Soutas Eu não tinha Então Na verdade Estando aqui perto Ajuda muito Caso você tenha Estou lá de alguma comida Às vezes até um restaurante Sabe Que fica muito prático Tem que falar também Que Se você quiser ir para o Brasil É muito mais fácil Eu sair de Orlando Ou até Miami Para o Brasil Do que se eu morasse Sei lá onde Então também Tem essa sensibilidade Mas Estados Unidos É muito bom No geral Sabe Eu adoro Eu adorei morar em Nova Iorque Adorei morar em Minnesota Apesar do frio Kansas Não sei se eu voltaria Para ser sincero Não tem muita coisa Acontecendo por lá Mas também foi uma boa experiência Você foi com quantos anos Marcelo? Foi Você foi com quantos anos Para os Estados Unidos? 18 18 Literalmente Para começar a faculdade Foi bem jovem Foi tranquilo Se adaptar à cultura? Foi Assim A gente sempre Todo mundo passa Um pouco de perrengue Mas estava preparado Conheci pessoas Que fizeram esse processo Também de vir estudar aqui Então já estava Um pouco preparado Meu irmão estudou aqui também Meu irmão mais velho Então Eu já tinha uma ideia Do que esperar Eu já estava com a cabeça A beijar Olha Vai ser assim Na época Eu jogava tênis Joguei tênis Na faculdade Eu esperava Que eu ia encontrar Como seria minha rotina Tinha uma ideia De como era comida Já Então A gente já está Mentalmente preparado Sabe? Mas tem Sempre tem Aquele choque cultural Mas você costuma Não é É tranquilo É bem tranquilo E me conta Como que foi a sua experiência Com a Leão Group O que você achou Do atendimento Além de muito fácil E positiva Acho que Toda Toda credibilidade Todo o acesso Aos funcionários Foi muito prático Conversar com qualquer pessoa De qualquer departamento Foi bem tranquilo O que na verdade Até quando Eu não conhecia Esse processo Que o Leonardo Me passou Eu desconhecia Na minha capacidade Era o seguinte Você vai estudar Você vai se formar Você vai Ter o opti O prazo dele Até ele vencer E eventualmente Ou a empresa Vai te patrocinar E te dar O green card Que na minha cabeça Era Ou você vai correr Para a loteria Para o H1B Que é o vídeo de trabalho Que é uma loteria Literalmente O nome é loteria Queira Deus que você ganhe Mas qual que é a chance Entre milhões de pessoas Isso fica meio assim E eu não sabia E até durante Quando Esse colégio de trabalho Me passou A Leão Eu fui fazer O dever de casa E conversei Com a Leão Primeiramente Mas conversei Até com Advogados americanos Para entender Só para ter Uma segunda opinião E as duas opiniões Foram bem distintas A Leão falou Você vai fazer o EB2 Vai dar certo E o americano Que eu falei Ele falou Olha Não vai dar certo Você está no pior cenário Se fosse você Voltava para a escola Para pegar o vídeo De estudante E não tem o que fazer Eu lembro até Comentei com os advogados Olha E esse processo aqui O EB2 Desse jeito Com o N2 Que é o National Interest Waiver O cara Foi unânime Falar assim Não vai dar certo Não vai dar certo Nem vai ser muito caro Não vai valer a pena Até assusta Quando houve um negócio desse É Os advogados americanos Falarem isso para você É Eu até falei Cara Olha Eu conheci gente Trabalhou com o Leão Eu tenho boas fontes Boas referências Conversei com Com o Leão Conversei com outras pessoas Também E Cara Dá certo Dá certo Vem que dá certo Confia que dá certo Aí Fizemos os trâmetros Papelada E começamos E foi muito fácil Assim Até a parte de Todas as partes Que eu imaginar Que seria super burocrática Foram fáceis Juntar documentação Montar carta de recomendação Tudo isso Eu não só tive Já uma base Um template Para usar como base Para produzir Alguns determinados Documentos Foi muito tranquilo Foi muito rápido Foi fácil O contato com a empresa Foi extremamente Assim As portas As portas sempre Estavam abertas Já conversei com gente Sete da menina Como já conversei com Com pessoas Oito da noite Sabe Contava com o prof Isso aqui Como é que funciona Chegou uma notificação Falando tal coisa O que é Então todos os horários Sempre foram muito Presentes Ninguém esteve ausente Não tive problema Com pessoas Tanto aqui na Flórida Tanto aqui na Flórida Como pessoas no Brasil Então Foi super tranquilo E no geral O processo Que eu imaginava Que seria uma puta Dor de cabeça Olha Vai dar errado Vai acabar o mundo Vai ter uma guerra E sabe Tem que voltar ao Brasil Não sei Sabe Foi Uma dor de cabeça Tranquila Eu diria Sabe Foi bem tranquilo Eu apliquei Me até falaram Vai demorar um pouco mais Que a média Dado o Covid Mas Calma que vai dar certo E não deu outra Eu lembro até Quando deu certo Eu avisei meus pais Eu acho que foi Meu Mas já Tá tudo certo Tudo pronto É isso mesmo É isso mesmo Tudo certo Tudo aprovado Então Foi muito simples Muito simples mesmo É Você sabe que Isso que você tá relatando É uma coisa comum Que eu tenho ouvido De outros clientes Que Eles consultaram Outros advogados E eles disseram Cara Não vai rolar Tentaram Desanimar a pessoa E também Outro ponto Que eu tenho visto Muito assim Que é a falta De conhecimento A respeito Desse visto Que é o que A gente mais faz Que é o AB2NW Para quem não conhece Para quem não Entende muito Do assunto Ele dispensa A necessidade De um sponsor Você entra Pela sua habilidade Excepcional E cara É a forma Que a gente É o tipo de visto Que a gente mais faz Aqui na Leão E muita gente Não sabe da existência Tem muito profissional Qualificado Muito profissional bom E está aí Perdendo tempo Achando que Nunca vai conseguir Que é uma coisa Muito inatingível Perdendo tempo Perdendo dinheiro É caro Perdendo dinheiro Porque às vezes Uma consultoria A gente sabe Que não é barato Para ouvir um não E a gente fica Muito feliz Quando ouve Esses relatos E clientes É um prazer Trabalhar É um caso Olha Um tipo de documento Não é um documento Simples É um processo Cabeludo Burocrático Mas É não só um documento Do tipo Que você vai usar Uma vez É um negócio Que muda a vida Você traça um projeto Você traça um plano E precisa desse documento Para seguir o seu plano Você vê também Se você tomou um não Para algum motivo Você tem que saber Redirecionar os seus projetos E planos para outro lugar Que tem outras demandas Outras burocracias Enfim Você teve alguma negativa No seu Ou foi direto aprovado? Não tive nenhuma negativa A única coisa Que eu tive Que é super comum É um pedido Para evidências Durante o processo Quando Para algum Você faz A aplicação Monta aquela pasta Toda aquela documentação E Foi me falado Mesmo No começo Olha É muito comum Depois dos meses Mandar uma notificação Pedindo o RFE O pedido por evidências Eles pedem um pouco mais De base Um pouco mais De argumento Um pouco mais De evidência Do porquê Você tem que aprovar O seu projeto E eu já sabia Eu já esperava Até as pessoas Que fizeram o mesmo processo Já me avisavam Falar Olha Isso vai acontecer Não se preocupe E é tranquilo Até quando chegou Eu fiquei assustado Meu Deus O que eu tenho que fazer agora Não sei o que Olha Foi muito tranquilo A Leon me deu Super auxílio Me botou em contato Com as pessoas Que eu tive que conversar Para conseguir juntar Essas evidências E cara Num piscar de olhos Montamos um outro Um caso a parte Assim Para incrementar O processo Deu dois meses Depois ali Eu tenho Você pode até Acompanhar o processo Por aplicativo Abrir um dia Estava verdinho De aprovado E qual foi a sensação Qual foi a sensação Quando você recebeu A notícia De que O seu processo Estava aprovado É meio chocante Eu não esperava Eu tinha certeza Até a pessoa me perguntava Mas quando que sai 2023 Talvez 2024 Sei lá Lá pra frente Nem dava Eu nem dava muita bola Eu não esperava Que ia ser tão rápido Um dia Cara Foi uma manhã Eu estava até em viagem Eu estava no Texas E foi só Checar Ver como é que estavam As coisas E abri Um verde Um detalhe verde Assim Não pode ser Você fala Não Sabe Está errado É brincadeira Sabe Deu um erro Não, mas deixa eu atualizar A página Será que é Você não acredita Você fala Desinstalar o aplicativo E instalar de novo Não Não é o meu O meu demora Cinco anos O meu vai dar errado Certeza Você fica até meio assim Aí até na hora Eu liguei Para o colega Que está em Orlando O João Da Leão Falei Cara É isso mesmo É isso mesmo Sabe Está aprovado Você não Falei Cara Está aprovado Parabéns Está tudo certo Falei Não É isso mesmo Não tem nenhum Sabe Não tem nenhum contratempo Não vai vir Gente batendo Na minha porta Aqui Não Está aprovado Isso aí Parabéns Aí você fala Meu Não acredito Não acredito Que Tanta dor de cabeça Tanto medo Antes do processo Ele não chegou Ele não chegou a aplicar Para esse processo Na verdade Nem sabia Que esse processo existia Isso foi lá em 2010 Quando ele se formou Na faculdade Nem sabia Que podia fazer Esse tipo de processo A gente não tinha A menor ideia A menor ideia Não É que ele se formou Ele tentou fazer o PT Mas não seguiu um trabalho Ele teve que largar tudo E voltar para o Brasil E quando Agora chegou a minha vez Eu falei Olha Vou fazer isso E isso Eu vou jogar Eu falei Cara Queira Deus Que dê certo Porque Se eu pudesse Eu ficaria nos Estados Unidos Eu teria ficado nos Estados Unidos Ah O seu irmão Não conseguiu ficar Não Na verdade O caso do meu irmão Foi até um pouco diferente Ele nem conhecia esse processo Eu também Para mim Esse EB2 É novo Eu não fazia a menor ideia Não fazia a menor ideia Que esse processo existia Felizmente conheci gente Que conhecia a Léo Conhecia o processo E me indicou Porque eu Em determinado momento Estava bem perdido Estava bem perdido Falei Puta Já era Agora acabou Sabe Vai acabar meu PT aqui E eu tenho que voltar ao Brasil Fim de mundo Até desesperado Mas na época dele A gente não Imaginava que o único jeito Era o H1B Patrocinado A empresa patrocinar você Uma empresa patrocinar É extremamente difícil Extremamente difícil É caro Não é tão simples É caro Muito burocrático Ir para uma empresa Assim A não ser que você seja Muito fora da curva Estava em uma empresa Muito grande Tipo a Google Ou algum grande banco Uma empresa desse porte É A probabilidade de você conseguir Um trabalho Que de fato Te patrocine Faça o sponsor Olha Não é nula Mas é perto disso É muito pequeno É muito pequeno Aí você olha Tudo que eu fiz Essas possibilidades Essa gama de opções Que foi apresentada Você acha até estranho Será que é tão direto E simples assim Será que tem Essa via Esse atalho E tem E graças a Deus Deu tudo certo Muito Muito tranquilo Estou muito feliz Estou até ansioso Pelo green card Mas ainda estou esperando Alguma documentação Dessa parte média Que vai sair Daí Eu acho que Imagino eu que Em fevereiro Mais três Quatro meses Eu acho Para chegar esse documento Só que Para mim é tranquilo Porque tem um vídeo de trabalho Que é o Combo card O de viagem Então Tem vídeo Pode entrar e sair do país Eu posso trabalhar Não é que eu estou ilegal Nada disso Eu estou trabalhando Tudo certo Obviamente Quando tiver o green card Na mão Aí finalmente Você se livra De qualquer pendência Imigracional Você está Você está Certo Sabe Já acabou Toda dor de cabeça Que você possa ver É o combo card É muito bom Te dar essa Essa segurança Para você viver Tranquilamente De forma legal Enquanto o processo Está rolando Isso é muito bacana Que tem muita gente Que não sabe disso também Sim É Até A própria família Mas Combo card É verdade Isso aí existe Me fala Que existe Que vão entregar Nunca gostei De me garantir E não é A Leandro nunca me falou Assim Marcelo Você vai ganhar o green card Ponto Nunca foi me garantir Você me falou Nunca prometeu Eu acho Muito honesto E justo E transparente Que foi feito Não prometemos Então o seu caso É muito bom Vale sim a pena E se der errado A gente pega O porquê de der errado A gente reaplica E refaz o processo Para garantir Que você consiga Ter o green card Porém No meio tempo Você tem 100% De certeza Que vai ganhar O combo card Que é essa habilidade De viajar E habilidade De trabalhar Ou seja Você é Uma pessoa Sabe Você é uma pessoa normal Você pode viajar Você pode ir ao país Você pode trabalhar Em um, dois, três, quatro Trabalhos diferentes Sabe Você vive a sua vida Você não fica limitado Diferentemente Quando eu era estudante Porque o vídeo do estudante Tem grandes limitações Você estuda Não pode trabalhar Você não pode trabalhar Você é obrigado Só a estudar Então Você É uma pessoa normal Você é quase um cidadão Muito incrível Sua história Marcelo Obrigada Por compartilhar Com a gente Obrigado a você Foi Você a sinteira Foi muito fácil Muito tranquilo E foi Claro que a espera Nunca A gente fica um pouco ansioso Mas Muito mais fácil Muito mais tranquilo Olha Valeu a pena Valeu todo o investimento Não tive nenhum problema Nenhuma dor de cabeça Sempre fui bem auxiliado Então Foi um prazer Fico muito feliz De ter trabalhado com vocês Acho que fiz a escolha Até colegas meus Que estão saindo Do mestrado Até de faculdade O que você fez Diga lá Marca uma horinha Explica a situação Que eu tenho certeza Que eles vão dar um jeito A gente agradece A indicação E a gente fica muito feliz De encontrar clientes Como você Parabéns Mais uma vez Pela sua conquista Pela sua conquista Um sonho realizado O Leonardo Sempre fala Que cada processo Cada cliente É como se fosse O processo dele Ele fica muito feliz Quando recebe Uma aprovação O time todo Fica muito feliz A gente fica Super orgulhoso Super contente Com a vitória De vocês E é isso Parabéns Mais uma vez Sucesso Aí nos Estados Unidos Conte sempre Com a Leão Group Muito obrigado Agradeço todo o suporte E ajuda Agradeço todo o suporte 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 Agradeço todo o suporte